A mais apagada dos Grimaldi, filha da princesa Carolina do Mónaco, mostra que afinal é possível ser feliz no amor. Discreta e esquecida por muitos, Alexandra de Hanover é a prova viva de que a tão falada maldição dos Grimaldi não passa de uma lenda. A filha mais nova da princesa Carolina do Mónaco, que se diz ser a sua preferida, pode não ter tanto protagonismo quanto as outras mulheres da família Grimaldi. Ainda assim, ela é a única que tem direito de ser tratada por Alteza Real. Nas suas veias corre sangue azul de uma das casas reais mais antigas e respeitadas da Europa, a de Hanover. Apesar disso, a jovem é muitas vezes ignorada por outras casas reais. Alexandra Charlotte Ulquiri, Mariam Virgínia de Hanover, duquesa de Brauchoig e Luneburg e princesa da Grã-Bretanha e Irlanda, filha da princesa Carolina do Mónaco e do príncipe Ernesto de Hanover. Parece conviver muito bem com esse ostracismo a que foi votada pelas várias casas reais europeias. É sempre esquecida quando há festas importantes como casamentos, aniversários e batizados. Carolina, a mãe, vai aos aramos com o facto de ver a filha sempre na sombra da realeza, mas não há como mudar isso. Indiferente ou aparentemente indiferente, a jovem princesa vive há mais de sete anos um grande amor digno de um conto de fadas, ao lado de Ben Silvestre Stroman. Trata-se do filho de um milionário alemão com residência no Mónaco. E terá sido no rochedo que os jovens se terão conhecido e apaixonado em 2016. Ben é um jovem altíssimo, tem quase dois metros, que foi formado nas melhores escolas alemães. Mudou-se para o Principado com os pais e ingressou na Seleção Nacional de Basquetebol. Além disso, também se dedicou à música e ocupa algum do seu tempo como DG, abrilhantando festas e eventos exclusivos de alta sociedade. O casal foi fotografado pela primeira vez em novembro de 2016 e desde então tem-se mostrado inseparável. Se assim continuar, Alexandra poderá romper com a tão falada maldição que apende sobre os Grimaldi que, segundo a lenda, nunca serão felizes no amor. Há muitos medos que não apareceu ao lado da família principesca do Mónaco. O jovem Ben Silvestre Stroman fez uma aparição surpresa na varanda do palácio, nesta quinta-feira, 14 de março, por ocasião do aniversário do Príncipe Alberto II. Companheiro da jovem Alexandra de Anóvar, cuja vida partilha há muitos anos, parecia encantado por estar presente ao seu lado. Alexandra de Anóvar apareceu soberba, num vestido preto com gola XXL amarrada com um grande laço branco. A jovem de 24 anos manteve-se muito próxima da mãe Carolina do Mónaco, assim como dos sobrinhos. Mas, acima de tudo, ao lado do seu companheiro de longa data, Ben Silvestre Stroman. O jovem herdeiro Germano Monegasco, oficialmente namorado da princesa desde 2018, estava com ela na varanda e parecia divertir-se com as crianças. E aí E aí E aí